Oi, pessoal, tudo bem? Nossa próxima conversa é com a presidente da Kimberly Clark no Brasil. A Kimberly Clark é um porte nacional que há mais de um século produz itens de cuidados pessoais e é dona de marcas que fazem parte da vida de milhões de consumidores em 75 países. Por exemplo, Huggies, Neve, Kleenex, Scott, Intimus e Plenitude são algumas dessas marcas. Seja muito bem-vinda, Andréa Rolim. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Prazer é o nosso. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso festival. Andréa, fazendo uma pesquisa aqui sobre a Kimberly Clark, eu pude entender que inovação está mesmo na raiz do negócio da companhia. É como um drive para todas as frentes, desenvolvimento de produtos, relacionamento com o cliente, com o consumidor e sustentabilidade. Conta pra gente um pouco sobre essa história de inovação da companhia. É uma história longa, né? A Kimberly Clark está diariamente na vida de um quarto da população mundial, ou seja, 25% das pessoas mundialmente usam os nossos produtos todos os dias. Tem valores muito fortes do ponto de vista de responsabilidade e de fazer o que é certo ao longo do tempo. E a gente está no mercado há mais de 50 anos. Quando a gente fala que inovação está no DNA da companhia, é só para vocês terem uma ideia. Das oito categorias em que nós atuamos, cinco dessas categorias foram inventadas e criadas pela Kimberly Clark. E o que está no centro desta conversa sempre é um olhar muito atento aos consumidores, um olhar muito atento ao que está acontecendo e às necessidades diárias de cada consumidor. Eu vou contar algumas histórias para vocês que acho que ajudam a ilustrar e ficam um pouco mais divertidas. A Kimberly Clark criou o que a gente conhece hoje como absorventes descartáveis para menstruação. E foi criado a partir de um evento na Primeira Guerra Mundial. A gente tinha um produto que era usado para tratamento de enfermos e as enfermeiras descobriram, naquela época não existia, elas descobriram que era um produto super absorvente e elas passaram a usar durante o período menstrual. E a partir daí se desenvolveu, se descobriu a necessidade, se desenvolveu um produto que a gente usa até hoje. A mesma coisa, se você pensar em fraldas descartáveis, da maneira como a gente conhece fralda hoje, aconteceu em 68, se eu não me engano, a gente desenvolveu como organização um formato que é mais triangular, que facilita a movimentação das crianças. A gente desenvolveu uma matéria-prima específica junto com parcerias para garantir que tivesse maior absorção e criou essas abinhas que hoje fecham as fraldinhas. Tudo parece muito óbvio quando você olha isso do ponto de vista de 2021, mas muito pouco óbvio quando essas coisas não existiam. A mesma coisa aconteceu no final do século XIX, quando a partir do momento em que os encanamentos passaram a ser um pouco mais estruturados, um pouco mais modernos, não existe a figura de uma lixeira no banheiro, na maior parte dos países. Então, a KC inventou na época o que a gente conhece hoje como papel higiênico em rolo, que era uma coisa que também não existia. A KC foi a criadora, na verdade, dos lenços descartáveis, também por uma necessidade. Um cientista adoeceu, usou a questão dos lenços para tratar uma febre, para tirar suor, e acabou descobrindo que conseguia colocar outras propriedades e desenvolver uma categoria nova. Mais recentemente, eu acho que vale a pena falar de coisas que são vinculadas a produtos e coisas que não são. Então, sei lá, você pegar, acho que foi em 2011, se eu não me engano, a Kimberley desenvolveu o que a gente chamou na época de net compacto, que hoje, se você olhar a indústria de papel higiênico, você vai notar que quase todos os pacotes vêm compactados, os rolinhos vêm espremidinhos. Isso foi feito em uma abordagem de tentar diminuir tanto o impacto de armazenagem e distribuição, porque você carrega muito ar no final do dia, quando você tem o rolo completamente expandido, e gerou uma economia de espaço, distribuição e armazenagem de 18% na época em que foi criada, e 13% de economia na utilização de plástico para a embalagem, só pelo fato de você compactar a embalagem no final do dia. Então, a gente olha para a inovação com muita, muita atenção. E mais recentemente também, se você olhar para fraldas, existe uma coisa que a gente chama de fralda roupinha, que é transformar essa fralda aberta, que tem as abinhas, como se fosse uma calcinha de bebê. Isso faz com que seja muito mais fácil para as crianças se movimentarem, então você dá maior flexibilidade, especialmente quando o bebê está entrando naquela fase em que ele começa a engatinhar, ele começa a se mover mais, e faz com que a troca da fralda seja muito mais fácil também do ponto de vista das mães, que não é um detalhe, o bebê está super confortável e as mães estão super felizes. Em 2019, a gente lançou pela primeira vez um antibate, que é na área de femininos, também de absorventes, que foi o primeiro produto que elimina 99%, ele previne a proliferação de bactérias e fungos ao longo do processo de menstruação. E à medida que você usa aquilo, ele evita o dor e evita que você tenha problemas de contaminação. Se você olhar uma outra área em que a gente trabalha, eu estou citando uma série de exemplos, porque eu acho que é mais fácil a gente entender o quanto inovação é importante na vida de algumas organizações. Nós temos uma marca que se chama Plenitude, que é uma marca que trata muito de incontinência urinária para homens e mulheres. Ela foi absolutamente pioneira também, foi a primeira marca que construiu uma roupa íntima que tem a capacidade de te dar muito mais liberdade quando você tem um problema de incontinência. Não é uma fralda, ele realmente funciona como uma cueca e uma calcinha que você usa e pode cuidar da sua vida. As pessoas acham que incontinência é um problema só de velhinhos, mas não é. A incidência de incontinência de leve, a mais alta ao longo da vida, ela é bastante alta na população. Então, você garantir que você entrega produtos em que as pessoas possam manter a vida prática delas, intocada, a despeito das questões que elas estejam enfrentando, é muito, muito importante. E acho que a última coisa, o último exemplo que eu queria dar do ponto de vista de produto, se você pegar as nossas fraldas mais recentemente, você vai notar que elas têm uma tecnologia que a gente chama de X-Flex, que é uma tecnologia em que os canais da fraldinha para que você possa coletar urina, eles são em um formato de X. O formato da fralda faz com que o produto se distribua um pouco melhor com a criança, mesmo quando a fralda está cheia. E, de novo, dá maior conforto e dá maior condição de movimento para a criança. Eu costumo dizer que inovação é algo tão simples quanto fazer alguma coisa que você está acostumada de uma maneira, de uma maneira nova, que traga algum benefício. Isso pode, quando você fala de uma indústria como a nossa, se trata, na maior parte dos momentos, de produto, inovação em produto, mas, em várias ocasiões, se trata de inovações ou por canais de vendas ou pela forma como você entrega alguma coisa ou pela maneira como você constrói um processo. Então, as organizações, elas podem realmente ter um tratamento de inovação que permeie todos os processos e todas as suas funções. A gente tem um exemplo muito bacana em Íntimos, que é... Existe um estigma gigantesco, se você perguntar para as meninas mais novas e para pessoas da minha geração também, sobre a questão da menstruação. A minha geração é uma geração que esconde o absorvente quando precisa trocar para ir ao toalete, que não fala muito sobre isso. As gerações mais novas, eles querem ter uma relação com isso muito mais natural. Faz parte da vida. É tão simples quanto isso e é mesmo. Então, a gente tem uma campanha e um processo de trabalho com a marca para aumentar a conscientização das meninas e diminuir o estigma com relação à menstruação, tratar de uma forma mais natural. Então, inovação pode vir de várias maneiras. E para a gente, é uma coisa que está no dia a dia em quase tudo o que a gente faz. Nos processos, na maneira como a gente trabalha. Eu acabei de te dar um exemplo de Íntimos. Tem uma outra coisa que eu acho que é bacana mencionar, ainda pensando em comportamentos. A gente falou das jovens, das meninas que estão como entrando no seu período menstrual. Se você pensar em pessoas um pouco mais velhas, quando você começa a tratar da questão de incontinência, vale exatamente a mesma coisa. Você tem mulheres, às vezes, com 35 anos de idade ou pós-maternidade que têm problemas temporários ou definitivos de incontinência urinária e que precisam de produtos e precisam olhar para isso de uma maneira natural. Não acontece só comigo. Eu não preciso ter vergonha porque eu tenho um problema que precisa ser endereçado de alguma maneira. Eu posso encarar isso de uma forma muito mais natural. Além disso, você tem uma questão de idade. Toda a discussão de tarismo, por exemplo. Então, quando você consegue, de alguma maneira, através das marcas e dos produtos de uma organização, falar sobre questões que são relevantes para as pessoas, isso é tremendamente importante. No caso de Plenitude, a gente fala muito que... Tem uma campanha que a gente fez alguns anos atrás que se chama A Vontade Não Envelhece. Porque, à medida que você envelhece, você vai ficando um pouquinho mais... Você vai ficando com algumas questões um pouco mais devagar. Você não consegue fazer a mesma maratona. Às vezes, você não consegue fazer tudo que você fazia alguns anos atrás. Mas a sua cabeça continua funcionando exatamente do mesmo jeito. Os seus desejos, os seus sonhos. Então, é muito importante você tratar essas questões todas que dizem respeito à vida de cada uma das pessoas. E é universal. A questão de como você olha para as coisas que acontecem ao longo da sua vida é uma questão que permeia todos os seres humanos. Então, você falar com uma pessoa mais velha e ter a capacidade e a possibilidade de, através de um produto, uma marca, se comunicar e, de alguma forma, estabelecer uma causa ou uma consciência maior sobre um determinado assunto é muito importante. Então, com pessoas um pouco mais velhas, a gente fala da questão da vontade, não envelhecer. A gente produziu, junto com Plenitude, uma série que era chamada Movidas pela Coragem, que era a história de algumas mulheres que se deixaram filmar e contaram as suas histórias de coragem ao longo da vida. Então, acho que isso permeia a organização como um todo, assim, mesmo. Não sei se te responde, Rosana, mas acho que tem, assim... Eu posso continuar falando por mais uns 15 minutos sobre os exemplos e o quanto isso faz parte do dia a dia da organização o tempo todo. Adorei a sua explanação, André, e gostei muito quando você disse que inovação não necessariamente representa um processo disruptivo. Muitas vezes são modelos simples, pequenos ajustes que representam um grande salto de qualidade na vida das pessoas. E você trouxe aqui para a gente todos esses exemplos. Eu adorei saber da ideia da criação do absorvente descartável. Isso realmente é uma... É muito boa essa história, mas eu gosto muito também. A gente se, né? Ao longo de toda a minha vida. Tem uma... Falando ainda dessa questão de que a inovação não necessariamente é disruptiva, né? E ela não necessariamente é produto. Acho que tem uma coisa que a gente tem feito que a gente tem muito orgulho de estar fazendo. Quando eu penso em... A gente tem liderança no mercado de fraudes e a gente tem uma plataforma que se chama Mais Abraços. A nossa marca é Hugs, então a plataforma chama Mais Abraços. E ela é uma inovação de canal, na verdade, da forma como você conversa com as pessoas que se relacionam com a categoria e com a nossa marca. É uma plataforma digital. Ela é uma rede de apoio em conteúdo para as mães e para as mulheres grávidas. Ela se dá a possibilidade de você organizar um chá de bebê virtual, por exemplo. Ela tem um plano de assinatura se você quiser receber as suas fraldas, não tem que se preocupar com isso. Então, tem uma série de coisas que não é um produto, do ponto de vista mais clássico, não é um processo, mas é uma maneira nova também de você conseguir falar com essas mulheres. E tem um dado super interessante que eu não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil, mais ou menos, 90% dos presentes que as mães ganham em todos os chás de bebê são fraldas. E 46% dessas mães vão definir a lealdade delas de marca e qual produto elas vão utilizar até que o bebê saia da fraldinha com base nessa primeira experiência. Então, ela ganha seis, sete meses de fralda quando ela faz o chá de bebê. Então, se você não estiver ali como negócio, você tem uma grande chance de não fazer parte da vida dela, se você não for parte dos presentes. e se ela tiver uma experiência ruim no começo, você perde os primeiros dois anos da vida da criança. E aí você perde a sua possibilidade de estar lá. Então, essas questões todas, quando você pensa no negócio, são muito importantes. Você precisa encontrar maneiras novas de se relacionar com as pessoas à medida que a necessidade, as tecnologias vão evoluindo também. fraldas eu ganhei sendo mãe de um casal de gêmeos? Eu imagino a quantidade de fraldas que você ganhou. De fraldas, eu entendo, viu? André, acho bem interessante você ter falado que inovação mais do que com relação a produto é uma questão de pessoas. Hoje, você fala muito nessa questão de você realmente valorizar quem, de fato, promove a inovação. Daí, muito pertinente a gente dizer que um ambiente inovador é aquele que valoriza várias matizes, pessoas de várias classes sociais, de várias etnias, várias orientações e parece que esse é um dos faróis aí da empresa, preservar, de fato, a diversidade e a inclusão social. Sim, a gente leva a questão de inclusão e diversidade muito a sério. A gente tem um comitê para isso, a gente tem várias pessoas da organização engajadas em promover, não só em promover a discussão, mas em transformar em práticas, em boas práticas, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo para que a gente consiga cada vez mais ter maior diversidade. E eu acho muito importante quando a gente fala de diversidade, a gente tende a pensar em gênero, a gente tende a pensar em raça, mas não é só isso. É óbvio que essas duas agendas são super importantes, gênero e raça são agendas tremendamente importantes. Mas você tem uma questão de condição econômica, você tem uma questão de diversidade de idades em um determinado grupo de trabalho, você tem uma questão geográfica, de cultura, a cultura de uma pessoa que nasceu em Pernambuco é diferente de uma pessoa que nasceu no Mato Grosso, que nasceu no Sul. Então, você conseguir colocar essas pessoas todas juntas em um grupo de trabalho, te dá uma riqueza de aspectos que faz com que o grupo seja muito mais criativo e, ao final das contas, consiga inovar muito mais. Porque, para você dar conta da complexidade atual em que a gente vive, do ponto de vista, não só de negócio, mas do ponto de vista humano, a quantidade de coisas que a gente assiste todos os dias, de mensagens que a gente recebe, da complexidade que a gente tem no ambiente de negócio ou no ambiente familiar ou de escola, qualquer que seja ele, pressupõe que você tenha diversidade de opiniões, diversidade de ideias. E se você só consegue fazer isso se você tiver pessoas diferentes sentadas numa mesa mesmo. Porque, senão, fica a conversa de eu comigo. E ela é muito pobre no final do dia. Então, a gente leva muito a sério mesmo. E que bom que as grandes empresas estão atentando para esse fato, André, de fato, muito importante, mas até do que uma questão de justiça social. É uma empresa diversa, plural, uma empresa que performa melhor. A gente sabe que, por exemplo, empresas que primam pela equidade de gênero são até 50% mais lucrativas do que aquelas que não têm seção feminina. A questão da etnia também, até 26% conseguem performar melhor quando elas têm esse ambiente plural. Agora, André, vou aproveitar a sua presença aqui no nosso Festival Nova Clabin, porque você é uma pessoa que tem uma vasta experiência para te fazer mais perguntas relacionadas à inovação com propósito. Você falou desse volume gigantesco de informações que chega para a gente. A pandemia acelerou muitos processos. Como é inovar nesse ambiente tão veloz? Cada dia surge algo diferente, você lida com várias informações, várias ideias novas? é sempre um desafio. Eu acho que atuar no mundo em que a gente vive hoje é um desafio em si mesmo e quando você adiciona a variante da pandemia, ele se torna tremendamente mais desafiador por várias questões. Primeiro, porque as pessoas deixaram de estar juntas. Então, nós estamos trabalhando de casa como maior parte das empresas desde março do ano passado e nós não vamos voltar para o escritório enquanto a gente não tiver indicadores de saúde no nível que a gente considera que são adequados para que a gente não coloque ninguém em risco. Então, quando você fala disso, você tem um desafio de atenção, porque você acabou de falar que você tem gêmeos, eu não sei a idade deles, mas o número de pessoas que eu tenho nas nossas equipes que estão trabalhando em casa, o marido numa mesa, a esposa na outra, com duas crianças pequenas tentando prestar atenção no computador, ela é gigante. Então, você tem um desafio de foco, você tem um desafio de encontrar as pessoas, de manter a motivação, de identificar tendências novas, porque as pessoas precisam de coisas novas. Então, eu vi em vários momentos, quando a pandemia eclodiu, eu morava no Rio de Janeiro, vi vários lugares em que eu comprava e que não tinham condições de trabalhar em comércio eletrônico, por exemplo. Num prazo de 45 dias, eles arranjaram uma solução, porque era a diferença entre continuar operando ou parar de quebrar. Ou quebrar, parar de operar, quebrar, ou ter que demitir as pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm um desafio grande, porque é mais complexo, mas também a questão da pressão te ajuda a achar soluções mais rapidamente, porque elas são mais prementes, elas são mais necessárias. Você não tem tempo pra ficar esperando, pra ver. Então, pra gente, por exemplo, a gente trabalha, tem muita coisa sendo falada sobre metodologias de trabalho que eles chamam de agile, metodologia de trabalho ágil. No fundo, nada mais é do que uma maneira um pouco diferente de você gerir projetos, mas você garante que você tem um grupo pequeno de pessoas que se unem de maneira, que a gente chama de squads, que se unem de maneira contínua pra fazer um determinado projeto, pra resolver um determinado, pra arranjar solução pra um determinado problema. Então, eu acho que os desafios todos de você inovar na pandemia, eles só são mais ácidos, porque são mais urgentes, porque você tem condições de trabalho menos adequadas no final do dia. E eu falo pra todo mundo que, apesar de tudo isso, a gente ainda tem condições de trabalho espetaculares, porque a gente tem condição de trabalhar de casa, a gente tem condição de... pras pessoas que estão nas nossas fábricas... Você está me ouvindo, Rosana? Eu estou te ouvindo e você me deu o gancho pra te perguntar o seguinte, como é que você enxerga o novo normal? Esse modelo... Novo normal? Essa questão do home office veio colocar na sua avaliação? Eu nem sei se é um novo normal, né? Acho que é... Como é que a gente transita, onde a gente está pra uma coisa mais equilibrada? Pra gente, na Kimberly, já existia um pouco de divisão entre o tempo que você passava no escritório e você já tinha um pouco de flexibilidade pra trabalhar em casa. A maneira que eu tenho visto e as pessoas com as quais eu tenho conversado fora da organização, fundamentalmente, a gente deve aumentar a flexibilidade que a gente tinha. Então, se você podia trabalhar um dia de casa, provavelmente, você vai poder trabalhar mais e eu não tenho certeza ainda nem que vai ter uma regra. Acho que nós vamos ter que fazer alguns acordos de como é que a gente se encontra, mas vai ficar muito mais flexível ao longo do tempo. Para as empresas que ainda não tinham adotado isso, eu acho que tiveram que adotar e viram que é possível trabalhar. nada parou de acontecer nos nossos negócios por causa disso. Acho que a natureza de trabalho que as grandes corporações têm, uma parte das pessoas de fato consegue trabalhar muito bem. Tem um lado muito interessante de coisas que estão acontecendo que é, à medida em que você foi trabalhar em casa, tem muita gente que eu conheço que, por exemplo, está conseguindo trabalhos em geografias que nunca imaginou, porque consegue, sei lá, trabalhar para uma empresa que está em Londres, sentado em São Paulo, sentado no Rio de Janeiro. Então, depende muito da natureza da sua atividade e eu acho que vai requer das empresas uma análise cuidadosa do que é necessário para que a vida das pessoas tenha um balanço melhor do que tem hoje, porque 100% em casa não é uma tarefa simples tão pouco, e de como é que você consegue voltar a encontrar as pessoas. Porque tem uma questão de cultura, tem uma questão de você conhecer melhor as pessoas. e outro dia eu não conheço as pessoas com as quais eu trabalho faz nove meses só que eu estou na Kindle e outro dia eu descobri que uma pessoa que trabalha diretamente comigo que eu imaginava que tinha 1,75m tem 1,60m. Então, a gente riu porque você imagina, você não sabe, né? Então, eu acho que encontrar as pessoas continuará sendo uma questão muito importante, mas com mais flexibilidade, porque a gente aprendeu que é possível fazer de maneiras diferentes, o que também é uma inovação no final do dia. É uma razão um pouco triste, mas é uma inovação. Com certeza. André, muita gente que está se assistindo, muitas meninas com certeza se inspiram em você que está à frente de uma grande companhia, né? Hoje a gente fala tanto de equidade de gênero nessa questão de inovação com propósito. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por participar conosco aqui do Festival Inova Clabin Casa. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Rosana. Foi um prazer estar aqui. Espero que o evento de vocês seja muito bacana. Clabin, muito obrigada pelo convite e espero que vocês se dividem e tenham um tempo bacana juntos. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Adorei a conversa com a Andrea Rolim e, olha, quero te dizer que vocês continuem conosco aqui acompanhando o nosso festival, o Festival Inova Clabin em Casa. Continua falando de inovação com propósito. Até já. Tchau. 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 Tchau.